Foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei, foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei. Quando meu sol derramei mais uma vez, comecei a suplicar de joelhos lágrimas no espelho, fez minha pessoa acreditar. Foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei, foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei, foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei, foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei, vou me ajoelhar e depois de orar, quero de bênçãos me encher, aliviar a lamentação, do Cristo é a motivação que me faz vencer, foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei, foi um anjo que veio realizar o que eu sonhei.